Boa tarde, segunda-feira começando mais um Radar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Muita música e informação, como sempre. Falando nisso, teremos muitas atrações legais nessa semana inteira que está só começando. Então a gente dá uma adiantada em algumas dessas atrações com clipes inéditos aqui no Radar. Também tem uma conversa via Skype com o grafiteiro Jackson Brum, que falou direto da Alemanha sobre o projeto do qual ele participa rodando a Europa, pintando e curtindo arte. E para começar, tem música ao vivo com os Cowboys Espirituais, que estão comemorando 15 anos de lançamento do seu primeiro disco com reunião de ex-integrantes e show. Assunto da conversa que a gente leva daqui a pouco, porque agora é hora de música, som com Cowboys Espirituais, bora lá. Lá vem o jovem Cowboys chegando na cidade, depois do trabalho no campo, uma longa viagem, cansado procurando uma pousada para dormir. E um bom lugar pra se divertir o rumo. E um bom lugar pra se divertir o rumo. E um tremendo rega, eu peanutaste. E eu levi... Essa carro chegou com moral, mas uma nova cidade, todo lugar é igual. Chegando de canto, avenivando o terreno, todaикеira já a faceta do veneno e treta. Quando eu me lembro, outro dia um júlio queria me matar. Criar uma maneira, uma saída Jogar do lado, concursado na escola da vida Servam muito bem o lugar Na vontade perigoso e onde eu posso pisar Com malandro e polícia você tem que se cuidar Não dá pra marcar ou andar de bobeira Mostra como todo dia uma guerra Cada um defendendo seu canto, sua terra e fronteira Eu sei respeitar esse acerto ou errado Não sou eu quem vou jogar Lá vem o jovem cowboy chegando na cidade Depois do trabalho no campo, uma longa viagem Cansado procurando uma pousada pra dormir Em bom lugar pra se divertir um rumo E aí 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 E essa noite eu não quero arranjar problema Só quero uma pequena que seja esquema Não tem nenhuma coisa pra queimar Tratamento especial, essa noite eu vou dar Susegado, bem baixado, saio com a balada Carne nova, forasteiro, na quebrada Vagabundo, sangue ruim, me olha com maldade E as minas se vazando para a novidade Quando vai chegando o bicho vai pegar Os cowboys espirituais começam a tocar O xerife chega para averiguar Não tem nenhuma ocorrência para registrar E dos contras começam a se empurrar E começa a viajar, chama o outro pra brigar No meio do salão, mutiloteio, correria Eu pego uma, menininho, vou para a pátia e faria Antes eu tenho cowboy chegando na cidade Depois do trabalho no campo é uma longa viagem Cansado procurando uma pousada para dormir E um bom lugar para se divertir o radar Beleza, olha só, Seis Horizontes É um projeto de dois artistas visuais gaúchos Que trabalham com grafite Que se tocaram lá para a Europa Os guris partiram para participar De encontros de artistas por seis países da Europa A primeira parte do projeto já está chegando ao fim Mas antes do Jackson Brum retornar ao Brasil Eu conversei com ele via Skype direto da Alemanha Dá uma conferida aí nesse projeto bem bacana desses guris aí Como é que pintou essa ideia de percorrer seis cidades? Na realidade o projeto aumentou, né? Ou a ideia de percorrer seis cidades se mantém E vocês estão aumentando essa história? Então, na verdade aumentou bastante, vamos dizer A ideia começou ano passado Quando eu recebi esse convite para participar do MOSS Que é o Meet of Style E a ideia era passar para esses seis países, né? A princípio a Grécia era para ser o primeiro O Perú não deu por causa do tempo que a gente fez, né? E como teve troca de data de alguns quando a gente já estava aqui A gente teve que refazer o trajeto, o roteiro e ir para outros países, né? E aumentou consideravelmente, assim, inclusive a grana E eu sempre trabalhei com arte de educação Então eu sempre trabalhei com moleque, principalmente moleque de vila E o pessoal tem todo esse sistema de, ah, eu não posso, eu não devo Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Quando eu recebi esse convite E convidei o Lucas para vir comigo Cara, a gente é brasileiro, não tem muita grana Não sabe inglês, não sabe nada Mas é possível, a gente, vamos chegar lá E vamos atravessar praticamente o mundo Vamos ficar todo esse tempo, conhecer um monte de espaço Pintar um monte E a ideia era realmente fazer isso tudo durante esses dois meses E mostrar para todo mundo, tipo no Brasil Principalmente com moleque que a gente trabalha Que é possível, é só de fato querer, né? É difícil, é muito difícil Eu estou apanhando horrores aqui por não saber inglês Aqui na Alemanha, então, onde eu estou agora O pessoal só fala inglês e alemão direto Hoje eu fui parado pela polícia pintando E foi hilário Porque nem eu entendia eles, nem eles me entendiam E até chegar o dono do muro com autorização Que eu estava recebendo, né? Se passou horas e horas e horas, né? Mas enfim, é difícil, mas é possível, né? Está aí que eu já estou quase um mês aí, né? Pintando, feito louco para cá, né? Quando a gente pensou esse projeto, o custo era muito alto Então a gente teve que correr atrás de pessoas Que acreditassem realmente nessa ideia, né? E conseguimos, de fato, o pessoal da PERC E o pessoal da ALVO apostou na gente E ajudou a gente a estar aqui Então esse foi o primeiro momento É mostrar que, pô, uma ideia de certa forma louca Tem pessoas que de certa forma apoiam essa arte, né? No caso, essa arte urbana E o outro momento é quando a gente já está aqui E descobre, tipo, praticamente um mundo novo Fora ser um mundo novo de artistas Que fazem a mesma coisa que a gente faz no Brasil Mas de forma totalmente diferente É a possibilidade de estar em contato com outras artes E artistas de história mesmo, né? Aqui nesse mês e pouco que a gente já está aqui A gente já passou para Amsterdã, por Paris Pela Itália, pela França, por Marsella, Portugal, Alemanha E está me passando algumas cidades menores Que eu não me lembro agora E a gente tinha entrado em diversos, diversos museus Incluindo Louvre E, nossa, ver esses caras que a gente só via em livros É muito satisfatório assim mesmo, né? Não tem como mensurar o quanto a gente cresce quanto pessoa, né? É só alegria e só crescimento, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? De fato Diariamente a gente está postando material, foto E conversando mesmo quase que na íntegra com o pessoal Para mostrar como é que está sendo aqui Como é que é a vida do brasileiro aqui, né? Com todas essas dificuldades, né? A ideia na volta, cara, é dar sequência no projeto Trazendo muito dessa informação Colocando ele de maneira de arte e educação Te levando com a gurizada Que talvez também não tenha nem acesso à internet Para estar te acompanhando, né? Exato A ideia sempre foi essa, assim É não só vir e fazer um tour e pintar algumas paredes Porque a nossa visão quanto arte, quanto grafite, é isso Grafite não é só uma parede pintada É muito mais que isso, é informação O projeto não acaba só quando acabou os eventos aqui E a gente chegou no Brasil Bem pelo contrário Chegando no Brasil, dia 8 Começa uma segunda etapa Que é isso aí É levar algumas exposições Levar algumas falas para tanto universidade Como escolas e projetos, né? Cara, parabéns pelo trampo aí A galera te encontra pelo teu Facebook E passa o endereço para a rapaziada Faz um chamamento para a galera te acompanhar Nessa segunda metade de tour aí A galera te encontra no Brasil Só um cowboy fora do seu lugar Longe do verdadeiro mundo Sabe como é duro viver Tendo apenas na imaginação Um baio mágico Cavalgar Mas quando você chama pelo meu nome Tudo faz sentido Eu tenho um amor Eu tenho uma liga Você acalma Meu coração partido Nesta cidade Onde sou estranho Forasteiro Triste Você me olha Repara Repara Em meu coração Forasteiro Triste Algo mais tão grande Que só em você existe Posso ver querida Seu amor E essa tal felicidade Você é todo espaço onde sonho está Oeste A brilha certa A brilha certa Oeste Tão claro Como o tua fé O sol que me ilumina Onde eu devo caminhar Oeste tão claro Como tua fé Forasteiro triste Você me olha, repara em meu coração Forasteiro triste Algo mais tão grande que só tem você que existe Posso ver, querida, seu amor e essa tal felicidade Fui, meu intervalo, a volta de intervalo é... Adiantando uma das atrações desta semana do programa Tu confere agora o clipe da banda Silent Cell A banda de São Paulo se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre Eles tocam no domingo lá no Black Bull Na terceira edição do festival Underground, as Pampas E antes disso, faz um som ao vivo aqui no programa na sexta-feira Agora tu confere o clipe da Silent Cell Aqui no Radar com a música Devoted Olha aí O que é isso? Tchau. 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 Com boas espirituais. Não, é uma banda que começou da reunião de três amantes da música country, querendo fazer um som próprio, não é? E um som sem, digamos, sem rotular, assim. A gente nunca se rotulou com uma banda de country, assim. Eu digo que é country rock. Uma banda de rock, né, cara? É. Cara, 15 anos agora, já está fechando desse lançamento aqui, que foi super importante para a discografia gaúcha também, cara. Num momento super bacana, que a trama também... Chegando várias bandas, vários selos pintando, várias coisas acontecendo no mundo rock'n'roll naquele momento ali, principalmente no Brasil, no Rio Grande do Sul, também bacana. Mas, e agora, essa reunião, esses 15 anos, como é que vai ser isso aí, cara? Nessa segunda maluca? Houve parceiro já de grandes épocas, o Márcio Ventura, de bastante tempo, né, cara? Exatamente, vai ser segunda-feira, dia 12 de agosto, sem ser essa segunda, hoje, a próxima segunda, no Bar Opinião. Vai ter uma série de convidados, o Frank Jorge, membro original aí da formação, vai estar lá, vai estar tocando guitarra e baixo com a gente. Cantando, né? O Pia, aqui do Radar, vai estar fazendo o rap de Jovem Cowboy. O Indiozinho. É, exatamente. O Indiozinho do clipe. E vai ter o conjunto pro Grás Porto Alegrense, também tocando duas músicas com a gente. Massa, várias dessas coisas que estão em torno do som de vocês, ele vão estar com vocês, nessa noite de celebração e com várias participações, né? Pô, e além, o Guilherme, o Paulo e mais gente boa lá pintando lá. Certo, pessoal? Bom, feito o convite, aí vamos fazer mais um som, acho que uma que tocou bastante também, entre os vários hits desse disco aqui, que vocês fazem agora, né, cara? Então, anuncia pra nós aí, cara. Só queria dar o toque, que vai ter a abertura do guitarrista Cristiano Varis, com jazz rock instrumental lá e trio lá. O famoso viajandão, né? Pô, que já veio aqui e mostrou as músicas desse disco dele, que tá muito legal, cara. Tá muito bom esse disco, né? E dia 24 a gente tá em Garibaldi, no bar do Jorri. Bora lá, então. Valeu. Valeu. Você me perguntou se eu sabia por que estava ali, mas pra quê procurar explicação? Já tive o suficiente, já cansei de confusão, tava ali pra esquecer a sorridão. Melhor não responder O que você quer me ouvir dizer Eu não sei, não vou adivinhar Afinal, foi você quem me fez ficar Teus olhos me pedindo pra te amar Teus olhos me pedindo pra te amar Garota, eu te falei A vida é nada fácil Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior que teu quarto Só quero amar Só quero amar A vida é nada fácil Eu não quero dizer isso Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior que teu quarto Só quero amar Só quero amar E viver em paz Teus olhos tristes Meu pensamento Teus olhos tristes Teus olhos tristes Eu não quero dizer isso Eu não quero dizer isso Eu não quero dizer isso O que você quer me ouvir dizer Eu não quero dizer isso 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 Afinal, foi você quem me fez ficar Teus olhos me pedindo pra te amar Teus olhos me pedindo pra te amar Garoto, eu te falei A vida é nada fácil Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior que o teu quarto Só quero amar e o meu pai Garoto, eu te falei A vida é nada fácil Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior que o teu quarto Só quero amar e o meu pai Só quero amar e viver bem em paz Outra atração desta semana no radar é o grupo carioca Estério Maracanã Que passa por aqui na quinta-feira Mas antes deles tem a presença da Trem Imperial Banda aqui de Porto Alegre Que se apresenta no programa na quarta-feira O trio está comemorando o seu quinto aniversário durante todo o mês de agosto Com uma série de atividades, entre elas um show na Casa de Teatro nesta sexta-feira Agora uma outra dica Principalmente pra quem está interessado nos novos processos de comunicação, informação e a crise do jornalismo convencional Pois o programa Roda Viva da Cultura Que vai ao ar hoje às dez da noite Tem transmissão pela TVE E recebe os idealizadores do Ninja Narrativas independentes, jornalismo e ação Então dá uma conferida lá Fechamos o radar de hoje com a estreia do recém-lançado Vídeo da música Deixa o sol despertar da Trem Imperial E nós voltamos amanhã ao vivo aqui pela TVE Seis e meia da tarde Tchau Veja quanta vida já passou E por medo não cicatrizou As lembranças ilusórias O passado já não cabe mais E teu choro já desfez o nó Veja tudo que a vida te traz Pra perceber que a força A força está dentro de nós Acorde e sonhe Deixe o sol despertar em ti Acorde e sonhe Deixe o sol despertar Veja quanta vida já passou Veja quanta vida já passou E por medo não cicatrizou As lembranças ilusórias Do futuro tenho que esperar Revelar o que está por vir Toda ação cabe a reação Saiba é preciso sentir Faça o presente do mundo Acorde e sonhe Deixe o sol despertar em ti Acorde e sonhe Deixe o sol despertar em ti Deixe o sol despertar em ti Acorde e sonhe Deixe o sol despertar Deixe o sol despertar pelo amor Limões em ti Deixe o sol despertar expresas O praga avro Deixe o sol new Deshaley Teixe Abra E Upra A 25